Uma das principais preocupações de quem nos assiste nesse movimento em Goiânia é a segurança e saúde. São duas áreas que eu tenho conhecimento e que a nossa vice tem conhecimento. Eu acho que Goiânia tem que acabar com essa tradição politiqueira, prefeitos, prefeitos. Não, tem que colocar técnicos de gestão. Mas em relação a isso, o senhor enfrenta a crítica dos adversários pela falta de experiência na gestão pública. Além disso, o senhor, como o senhor disse, tem apenas um partido nanico na sua coligação. Onde o senhor vai encontrar, então, quadros para a sua equipe e com qual, na Câmara, como é que o senhor vai fazer, com qual base vai conseguir aprovar projetos, caso eleito? Em uma gestão nossa no futuro, eu acredito que agora vai ter uma grande renovação. Nós não vamos negociar cargos na Prefeitura, não. A gente sabe hoje que quem tem muitos partidos políticos em mim, ele está vendendo ou compra o partido e dá dinheiro agora, ou dá dinheiro depois, ou então ele rifa secretarias. Nós vamos preencher nosso quadro apenas com pessoas técnicas, com os melhores funcionários, com os melhores servidores. Nós temos muitos mestres, doutores, nós não vamos rifar as secretarias. Se tem uma ideia, no nosso plano de governo, a escolha do secretário de educação será realizada pelos professores e pelos funcionários da área, para acabar a interferência política. Hoje, para você conseguir uma vaga na creche ou numa escola, você tem que implorar para o vereador. Nós temos que acabar com isso. Então, eu penso que é possível um momento de mudança e de reflexão do eleitor. Então, é... Mas você não conseguiu agregar muitos partidos, delegado Valdir. Como que eu vou agregar se a gente não tem... Eu não vou comprar partido. Mas até dentro do PEG, tem lideranças do PEG, apoiando adversários do senhor. Eu digo o seguinte, Lilian, você escolhe um time, você escolhe um amor, você escolhe o candidato que você vai caminhar. Agora, eu não vou fazer, Lilian, negociadas para garantir apoio. Eu vi que o tempo todo, os prefeitários têm procurado apoio do partido A, do vereador B, do fulano de tal, do ciclano. Não, eu não procuro apoio, não. Eu procuro um eleitor cidadão. Para você ter uma ideia, hoje eu estive no trade do turismo, num debate hoje pela manhã. O que acontece? Coloquei à disposição para que o nosso secretário de turismo, a gente conversar, dialogar com o CODES, com as entidades de turismo, para a gente escolher as melhores pessoas. Eu não vou governar sozinho, não. Eu vou governar com as melhores pessoas. Agora, eu não vou vender a prefeitura para ninguém, não. Eu sou independente. Eu não posso fazer isso. Ao longo do período eleitoral, vários candidatos trouxeram alianças. Eu vou dizer um dono exemplo na prefeitura. Para ter um partido, um candidato deu três secretarias. No governo do estado, foram oferecidas duas, três secretarias. Eu não vou fazer isso, comprometer uma gestão.